Olá, amigos do YouTube! Bom dia para vocês, um gameplay de Survival Island 2 Dino Hunter. Jogando aqui no iPhone 5S, esse que é um jogo de sobrevivência com toque de Minecraft, porque você pode craftar itens, fazer sua casa e tals. Vamos lá colocar um new game aqui, vamos iniciar a nossa jornada de sobrevivência aqui numa ilha com dinossauros. Se eu quero pegar uns recursos bônus, eu posso assistir um anúncio logo de início e já ter um pouco mais de recursos para o jogo não ficar tão impossível. Eu vou fazer isso e já volto então depois de assistir o anúncio. Bacana, o jogo já deve ter me dado algumas coisas aqui na minha mochilinha, olha só. Eu tenho ali um pouco de carne, de pedra, de madeira já. O que é interessante, ele já está carregando o anúncio ali, como vocês podem ver na esquerda, terminando o íconezinho de carregar. E olha que legal que é o jogo, o gráfico do game é bem bacana. Para um jogo gratuito, ele é extremamente leve, são um pouquinho os megas que ele usa aí do aparelho com o iOS. Vamos entrar aqui na água? Eu não tinha entrado na água ainda, tá? Primeira vez. Olha só, dá para nadar e aqui embaixo a gente, claro, tem o fôlego. E tem que cuidar porque anoitece rápido. Eu tinha jogado esse jogo antes uma vez aqui para testar e caraca, velho, anoitece muito rápido. Vamos ver se eu consigo craftar alguma coisa legal? Vamos fazer aqui, tem machadinho ali em cima, tem outras paradas aqui. Bom, o que eu faço, cara? Acho que eu vou fazer esse machadinho aqui, beleza. Vamos fazer ele, tá making aí, você tem que esperar esse tempo. E vamos ver, porque daí eu consigo derrubar a árvore e tals. Vamos lá, vamos equipar na verdade, vamos colocar aqui, beleza. Equipamos ele e olha que legal, o gráfico do jogo é interessante, né? Para um jogo aí desconhecido, sem orçamento, levinho. Vamos aqui na árvore, vamos lá. Olha, vamos quebrar a árvore aqui para ganhar madeira. Bem legal, né galera? E se você está curtindo esse gameplay, gostou da ideia de eu trazer um jogo nesse estilo aqui de sobrevivência, no qual a gente crafta itens aqui, você vai montando sua casa e tals. Não esquece de deixar o seu like, se vocês apoiaram esse vídeo com bastante gostei e compartilhando também, compartilha esse vídeo no seu Face, Twitter, no seu grupo aí de amigos do WhatsApp. Se você fizer isso de compartilhar e deixar seu like, muita gente fizer, eu trago mais vídeos de jogos como este, tá? Jogos aí de sobrevivência, jogos de construção, vamos ver. Vamos lá, agora eu já tenho aqui algumas coisas feitas e eu posso fazer mais coisas. Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui. Vou pegar esse aqui que é para pegar pedra, se eu achar pedra no caminho. Eu tenho aquela lança, mas aquela lança ela é meio que, sabe, a arminha mais bostola aqui do jogo. Ela serve mais mesmo para você pegar e se defender de inimigos ou de início mesmo do jogo. Olha só os animaizinhos aqui. Vem cá, vem cá ovelha, vem cá ovelha. Aê, matei ovelha, legal. Vamos pegar aqui a carne da ovelha. Peguei, vamos lá, tem mais uma ovelha aqui na frente. Vem cá ovelha, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pá, peguei ovelha. Ah, legal, boa. Interessante, galera. Esse jogo aqui eu achei bem mais legal que Minecraft, tá? Muitos vão ficar bravos de eu falar isso. Mas é que eu não sou criativo. Eu já falei várias vezes aqui no canal. Minecraft é um jogo fenomenal. Eu gosto de Minecraft, da ideia dele e tal. Só que eu não consigo jogar Minecraft porque eu não tenho criatividade de fazer as coisas. Mas o jogo é sim muito bom. Mas esse aqui pra mim é melhor porque ele tem já as coisas pré-definidas pra você fazer, tá? Coletei aqui um pouco de pedra. Vamos coletar mais. Se eu não tivesse com esse negócio aqui pra pegar pedra, nossa, ia demorar demais, viu? Ia demorar muito pra conseguir coletar um pouco de pedra aqui. Vamos pegar mais um pouco de madeira. Daqui a pouco, quando anoitecer, vocês vão entender minha preocupação de ficar pegando madeira, de ficar pegando pedra. Que essas coisas vão servir pra gente poder construir depois a nossa casinha aqui no jogo. Vamos lá, fazer a nossa fogueira, claro, também. Vamos lá, olha quanta árvore aqui. Vai dar pra derrubar árvore pra caramba aqui. Vamos pegar bastante madeira. Madeira que vai servir pra gente fazer fogo depois, pra não ficar no escuro. E eu tô vendo que parece que tá querendo anoitecer. Olha só, tá ficando mais escuro. Tô ficando preocupado. Ai, ai, ai. Vamos lá, pegar mais madeira, mais madeira. E eu vou fazer minha fogueirinha e ver se eu consigo sobreviver à noite aqui nesta ilha com dinossauros. E claro, depois a gente sai à procura de dinossauro. Vamos ver se nesse vídeo ainda eu consigo mostrar pra vocês dinossauros do jogo. E se você tá vendo esse vídeo aqui e ainda não conhecia o canal, muito bem-vindo ao canal. Todo dia tem vídeo novo aqui pra vocês, então não perde tempo e se inscreve, tá? Clica no botãozinho vermelho ali. Inscrever-se pra você não perder os próximos vídeos do canal, que sempre tem vídeo novo aqui pra você. Dos mais diversos jogos pra smartphone e tablet. Vamos pegar mais um pouco de pedra. Vamos lá. Boa. Mais uma pedradinha aqui e já tá bom. Legal. Ele dá esse barulhinho. Ah, eu não sei por que é assim, mas esse é o barulho do jogo. Eita, tem lobo ali na frente. Galera, lobo é muito ruim. O que é isso aqui? Eu tenho uma cartinha. Ah, isso aqui é um mafa. Eita, nós não quero nem que o lobo me veja. Ah, eu tenho que comer. Tenho que comer aqui, senão vai dar nhaca. E se eu comer a carne sem assar, não é tão interessante, tá? Eu posso passar mal, não vai recuperar tanto minha vida. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer a fogueira aqui. Vamos construir a fogueira. Cadê ela aqui? Vamos lá. Fazendo a fogueira, vou colocar ela aqui no chão. E aí eu asso a carne. Se eu assar a carne, vai ficar mais interessante, né? Não vamos comer uma carne crua. Legal. Bacana aqui. Agora eu posso tocar no ícone da fogueira e fazer aqui carne. Já vou fazer o máximo. Vou fazer cinco bistequinhas aqui, cinco carninhas. E olha só a propaganda. O jogo tem propaganda de vez em quando, mas de boa, né? É um jogo gratuito. E eu tô preocupado com os lobos, cara. Ou dinossauro. Não sei se vai aparecer agora. Opa, agora vamos comer, né? Beleza. Vamos comer aqui. Comer a carninha. Legal. Recuperei a nossa fome lá. E, nossa, tá diminuindo rápido. Eita, ali é uma ovelha. Beleza. A ovelhazinha ou é um porco. Não sei. Tá chegando ali perto. Vamos ver o que eu tenho pra fazer aqui de construção. Olha só, galera. Falei pra vocês que eu tenho como construir paredes, essas coisas. Vamos ver se eu consigo fazer a nossa casinha aqui. Olha que legal. Vamos ver. Vamos construir mais uma parede. Vamos fazer três paredes e uma porta, né? E uma entradinha ali. Vamos lá. Terceira parede. Ainda bem que eu coletei bastante madeira antes, não é mesmo? Vamos ver. E tem uma porta aqui também. Vamos ver essa porta como é que vai ficar no final. Bacana. Vamos lá. Colocar a primeira paredezinha aqui. O pior é que tem que achar um lugar que seja reto, cara. E não é fácil, viu? Não é nada fácil achar um lugar aqui que dê pra colocar a nossa construção. Vamos ver mais aqui embaixo. Talvez lá na areia. Puts, e eu tô com aquela... Ah, minha fogueira ficou lá. Vou deixar ela lá. Se eu precisar, depois eu faço outra fogueira. Vamos ver se pra cá dá, porque tá vermelho isso aqui. Acho que não deve dar pra colocar aqui, né? Se tá vermelho... Cadê um lugar que eu poderia colocar esta parede, cara? Eu ainda quero descobrir. Ou será que eu tenho que fazer um chão pra colocar? Será que eu tenho que fazer um chão? Olha só. Eu toquei aqui no ícone de colocar a parede e não deu certo. Tem um negócio lá que parece ser um chão. Vamos fazer? Vou fazer aquilo. Vamos ver se vai dar certo. Olha só. Vou construir, claro, perto aqui da fogueira. Tem um negocinho aqui em cima. Aqui, ó. Parece chão, né? Um negócio de pedra. Vamos construir isso aqui, então. E vamos ver como que fica. Vamos lá. Vamos lá. Selecionar esse item. E é chão. Olha só. É chão mesmo. Vamos colocar aqui assim. Vamos colocar aqui. Bacana. Ah, então vamos pegar mais pedra. Onde é que tem mais pedra aqui perto? Puts, pior que nesse escuro aqui de noite. Tá até um ruim de sair. Não tô vendo nada direito, galera. Tá mó complicado pra enxergar aqui. Nossa, tá muito escuro. Ah, aqui tem uma... Aqui tem pedra. Vamos pegar pedra ali. Nossa, eu não devia estar saindo de noite aqui. Porque o perigo de aparecer dinossauro é muito alto. Ou de aparecer lobo, essas coisas. Vamos pegar pedra. Vamos pegar mais pedra aqui. Bacana. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais, tá? Meu Twitter, Instagram e Facebook estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Tô sempre online em todas as redes sociais que tem o link aqui embaixo. Conversando com a galera. Falando o que eu ando jogando. Mostrando o print dos jogos que eu tenho instalado no iPhone. Então me acompanha nas redes sociais. É muito importante se você quiser manter contato comigo e ter dicas de jogos em primeira mão. E vocês estão vendo o quanto tá escuro? Tá muito escuro, cara. Aqui na tela do iPhone eu tô conseguindo ver pouquíssima coisa. Minha nossa, tá escuro pra caramba. Não vejo a hora de ficar dia aqui no jogo de novo. Vamos lá. Pegar mais um pouquinho de pedra. Depois de pegar isso aqui a gente vai lá construir um pouco mais de chão pra nossa casinha. Beleza? Boa. Cadê? Opa, cara. Eu só tô conseguindo me guiar porque eu tô vendo onde tá a fogueira. Aqui que tá o nosso chão. Olha só, tá até escrito flora ali. Então realmente é o chão pra gente poder construir a nossa casinha. Vamos lá. Construindo mais um bloquinho aqui de chão. Bacana. Vamos colocar aqui. E caraca, velho. Tá muito escuro. Acho que a gente tá no ápice da noite aqui. Como é que eu faço uma tocha? Vamos fazer uma tocha aqui. Vai gastar um de madeira? Mas tudo bem. Opa, vamos equipar ela aqui. E... Ué. Ah, tá. Agora eu tô com a tocha e ilumina um pouquinho mais. Caraca, tem bicho. Sai daqui, bicho. Vamos pegar aí... Pegar esse taquinho aqui. Caraca. Olha esse bicho, velho. Como é que eu pego isso aqui? Caramba, velho. Ele vai me seguir até o infinito e além. Eu tô vendo isso. Vamos sair correndo aqui. E agora que eu fui ver que o jogo tem a opção de salvar, tá? Eu não sabia disso, mas o jogo tem a opção de salvar o gameplay. E olha o bicho me pegando de novo, cara. Acho que eu já era, viu? Eu vou acabar tomando... Me lascando aqui. Vamos pegar e vamos comer. Cadê? Vamos comer aqui. Comendo, talvez eu recupere um pouco a vida, né? E deixa eu ver se com o machadinho eu consigo causar mais dano nele. Opa, tá ficando dia. Bacana. Será que ele vaza daqui? Vaza daqui, bicho. Olha que filho da mãe, cara. Olha que filho da mãe. Filho da mãe, filho da mãe. Eu vou tentar fugir, galera. Eu vou tentar fugir pra ver se... Se filho da mãe vaza, né? Some daqui. Porque tá complicado. Ele tá me seguindo ainda. Olha ele me seguindo, filho da mãe. Eu vou lá pro meio da água e vamos ver se ele continua me seguindo, né? Tem o botão de pular aqui também. Olha que bacana. Tem o botão aqui pra eu equipar ou desequipar a arma que eu tinha na mão. Ele tá me seguindo ainda? Será que ele ainda tá? Porque eu não vi mais ele aqui. Vazou. Bacana. Show de bola. Vamos lá terminar nossa construção. Fiquei preocupado, galera, viu? Achei que eu ia morrer. Olha só ele vazando lá. Tá indo embora. Sai daqui, seu filho da mãe. Vaza mesmo, viu? Eita, ele parou lá. Caraca. Bom, beleza. Vamos lá. Vamos construir aqui. Vamos colocar nossas paredes da casa. Opa, agora sim eu posso. Olha só. Coloco aqui uma parede. Coloco aqui outra. Espero que ele não veja a gente, hein? E eu vou derrubar mais árvore. Vamos derrubar mais árvore aqui pra gente conseguir mais madeira. Espero que você esteja curtindo, tá, galera, esse gameplay. Porque eu tô achando interessante o jogo, viu? Eu nunca tinha progredido tanto, só tinha testado um pouco antes o jogo e tals. Visto como é que ele era e tals, né? Então, eu tô conferindo boa parte das coisas com vocês. Tô descobrindo como construir a casa e pá aqui. Agora aqui com vocês. Eu não encontrei dinossauro, né? Porque o jogo fala que é de dinossauro, mas beleza. E tem mais uma... Tem a porta aqui. A porta eu preciso, acho que ter... Colocar ela na parede já ou não? Bom, não sei como é que funciona a porta. Mas vamos construir mais partes aí de parede, né? Vamos construir mais parede pra terminar aqui de fechar a casinha, né, garoto? Boa. Vamos construir mais uma. A gente precisa de mais duas ou três. Mais essa aqui. Bacana. Agora vamos terminar aqui nossa casinha de fazer... Eita, nós! Ah não, lobo! Sai daqui, lobo! Filho da mãe, cara. O que esse lobo implica comigo, velho? Sai daqui, velho. Não acredito que esse lobo tá de novo me seguindo. Eu vou comer mais aqui. E o jogo deu crash. Ah, não, velho. O jogo deu crash. Galera, perdi meu progresso. Eu não tinha salvo. Bom, pessoal, mais era isso que eu queria mostrar aqui pra vocês, tá? Do game aqui. Espero que vocês tenham curtido o gameplay. Se curtiu, não esquece de deixar o seu like pra apoiar aqui o trabalho do canal. E o jogo é bacana. Infelizmente, deu esse crash. Perdi meu progresso. Porque eu não tinha salvo antes. Devia salvar, né? Então, se você for jogar esse jogo, pega a dica aí já de pegar e ir salvando de tempos em tempos esse jogo pra você não perder seu progresso. Eu vou deixar o link pra baixar ele aqui na descrição do vídeo, tá? Ele é um jogo que deve rodar em qualquer aparelho com iOS, até iPhones mais antigos. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido este gameplay. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!